Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo Ingrid e Alex conversam sobre a conversa que ela teve com Deolane mais cedo no quarto Ela deixou entender para Alex que Deolane falou alguma coisa sobre ele Ingrid diz Depois você troca uma ideia com ela Você pergunta, entendeu? Eu acho melhor E Alex responde Eu não sei Porque ela é o que fala na cara Então ela vai falar Ingrid responde Ela falou com você Pelo que deu a entender E aí galera O que é que vocês acham? Deixa aqui embaixo o seu comentário Vocês acham mesmo que Deolane estava falando mal de Alex? Deixa aqui o seu comentário E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau